Hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2022, o signo regente é o signo de leão, estamos na estação inverno e a fase da lua, é a lua crescente. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui direto no nosso estúdio multiplataforma. Eu, Gabriel Anderson, Marisol e Roseli, boa tarde meninas. Boa tarde, Gabs, boa tarde pra vocês aí do outro lado, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, Roseli. Boa tarde, Marisol, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que estão aí esperando, né, aguardando aí o Onda Esporte com as rodadas aí do final de semana. É isso aí, Roseli, e a gente começa falando aqui, ó, do Cruzeirão, é, Cruzeiro que ganhou, né, no sábado aí, ó, jogaço de bola e o time Celeste, então, continua ali puxando a fila na tabela, menina. É isso aí, Gabriel, mais uma vitória do Cruzeiro. No sábado contra a Tombense, no Mineirão, o time Celeste manteve o 100% de aproveitamento como mandante e aumentou a vantagem na liderança da Série B, fazendo 2x0 contra o time de Tombos. O jogo foi completamente dominado pela Raposa, fazendo valer o apoio da torcida no Mineirão lotado. O primeiro gol saiu aos 3 minutos do segundo tempo, com Bruno Rodrigues recebendo e dominando dentro da área, cortando dois defensores da Tombense e chutando para o fundo das redes. Já o segundo gol foi aos 23 minutos com Daniel Júnior, recebendo o cruzamento de Matheus Bidu, dominando dentro da área e chutando forte, sem chances para o goleiro. Depois da bela vitória, o Cruzeiro chega a 49 pontos na liderança, 9 a mais do que o Bahia e o Grêmio, que tem 40 pontos no segundo e terceiro lugares. E em quarto vem o Vasco, com 39. Já a Tombense perdeu a quinta colocação para o Londrina, que tem 33 pontos e foi para a sexta posição, com 32. O próximo jogo da Raposa é contra o Londrina amanhã, terça-feira, às 21h, no Estádio do Café, na cidade de Londrina. A Tombense joga também amanhã, mas às 21h30 contra o Vila Nova. Mesmo com o Cruzeiro tendo 99% de chance de conseguir o acesso para a Série A, o técnico Paulo Pesolano mantém o discurso de abre aspas, pés no chão, fecha aspas, e falou depois do jogo de sábado, abre aspas, Nós sabíamos que o jogo era muito importante, que os pontos valiam o dobro para nós. Temos que manter os pés no chão, queremos o acesso. Quando jogamos contra o quinto, os pontos são em dobro. E agora jogaremos contra o Londrina, pontos em dobro novamente. São jogos que você aumenta a diferença e fica mais difícil para eles recuperarem. Hoje eles têm 16 pontos de diferença. Eles precisam de seis jogos. É outra final, como todo jogo é uma final, fecha aspas. E o Daniel Júnior, além do gol, foi um dos destaques da partida por criar boas chances, demonstrar habilidade e finalizar bem. Porém, o meio campista não é considerado titular absoluto do time. Dos 42 jogos do time, ele disputou 26, marcando quatro gols e três assistências. E o técnico uruguaio também falou sobre o atleta e como ele pode ser mais utilizado. Abre aspas. Eu acho que o Daniel Júnior tem um futuro muito bom se ele jogar com a intensidade que jogou hoje. Para conseguir isso, ele não pode jogar tantos jogos seguidos. Ele vai devagar e vai crescendo. O que tento é que ele jogue com intensidade. É um menino que tem um futuro muito bom se prepara à sua cabeça. Fecha aspas. Então, é isso aí, Gabriel. O Cruzeiro aí, seu Cruzeirão aí na frente, né? Ganhou aí de novo da Tombense. 2x0. Fazendo aí um belo jogo. E aumentando aí a liderança, né? Os pontos aí para ficar mais difícil para os outros recuperarem aí. É, eu estava dando uma secada no Vascão da Gama. E eu acho que valeu, porque está em quarto agora. Quem está em segundo é o Bahia. Mas o Cruzeiro continua 9 pontos à frente. Que beleza, cara. Não, está disparado. O Cruzeiro está disparado na frente. E muito provavelmente Cruzeirão aí no próximo, né? Na Série A. Não tem jeito, não. Show de bola. Agora é só colocar os pés no chão aí, como o Pesolano disse. Jogar um bello de um futebol. Marcar vários gols. E conquistar aí, então. E para a primeira, como é que fala? Série A. Série A, primeira divisão. Isso, primeira divisão, Roseli. Muito bem. E se a gente falou do nosso Cruzeirão, chegou a hora da gente destacar aqui as informações do galão da massa. Eu estava esperando ele falar isso. Galão da massa. Vamos falar do galão, Roseli? Vamos falar. Sem choro e nem vela. Se por um lado a torcida celeste está feliz, a Alvinegra está chateada. O Atlético enfrentou o Xará Paranaense ontem também no Mineirão. E o jogo terminou em 3x2 para o Furacão. Os dois times preferiram entrar em campo com escalações alternativas para preservar seus titulares para seus jogos do meio da semana pelas quartas da Libertadores. O Galo enfrenta o Palmeiras na quarta e o Paranaense enfrenta o Estudiantes na quinta. Contudo, mesmo com o time considerado reserva, o problema do Atlético parece ter se repetido nos últimos jogos. O time tem volume de jogo, cria oportunidades de gol, porém aproveita poucas dessas chances, enquanto os adversários, quando chegam próximos ao gol defendido por Everson, têm facilidade de marcar. Para o Galo, foram 21 chutes, 8 no alvo e 2 gols marcados, com 64% de posse de bola. Para o Furacão, 10 chutes, 5 em direção ao gol e 3 no fundo das redes, com 36% de posse de bola. O primeiro gol foi do time mineiro, aos 29 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Nacho Fernandes, perfeita na cabeça de Igor Rabelo, que marcou o 1x0. No comecinho da segunda etapa, no primeiro minuto, Vitor Roque, ex-jogador do Cruzeiro, recebeu a bola, girou em cima da defesa do Galo, cortou para dentro e acertou um belo chute de fora da área, no ângulo. Everson estava adiantado, pulou, mas não passou perto de defender, 1x1. Aos 8 minutos, em bola rebatida da defesa do Atlético Paranaense, sobra com Pavon na área que marca seu primeiro gol com a camisa atleticana, deixando o Galo na frente mais uma vez, 2x1. Mas a noite era de Vitor Roque. Apenas dois minutos depois do gol de Pavon, o jovem recebeu o cruzamento de Ruela na pequena área e bateu por cima do goleiro e empatou mais uma vez. O jogo parecia que terminaria assim, até que nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance da partida, contra o ataque do Furacão, com a defesa do Galo totalmente desestruturada. Três jogadores de vermelho contra apenas um de preto e branco. Canóbio fecha a conta e vira a partida para 3x2. A situação do Atlético Mineiro fica mais difícil no campeonato brasileiro, viu? As chances de título agora são mínimas. O líder Palmeiras venceu de 3x0 contra o Goiás e tem 45 pontos, enquanto o Galo está em sétimo, com 32 pontos. Nos últimos quatro jogos pelo Brasileiro, são três derrotas e um empate. Já o Paranaense está em quarto lugar, com 37 pontos. O próximo jogo pelo Brasileiro, do Atlético Mineiro, é contra o Coritiba, no próximo domingo, fora de casa. Pois é, esse jogo do Galo, ô Mari, eu pensei que fosse ficar empatado, viu, velho? Pois é. Eu tive o jogo, eu falei, poxa, velho, vai ficar empatado esse jogo ali. Mas eu vou falar, velho, é muito fecho mesmo de tomar gol nos acréscimos, né, meu irmão? Mas então, os acréscimos são inimigos do Galo. Eu estava falando ali em off com o Paulo, porque, poxa, foi aí a virada do Corinthians. Foi. Foi um empate para o Palmeiras e agora a virada do Atlético Paranaense. Muito triste aí os acréscimos para o Galo, são inimigos. Pois é, a gente estava conversando ali, né, antes eu, a Roseli e o Daniel, falando exatamente sobre isso, né? Até o Daniel estava falando, ele falou assim, eu estava conversando com um amigo meu, para mim já tinha até quase acabado o jogo, já nem estava mais, quando vê, gol. Então, realmente, o Atlético Mineiro não está dando sorte com esses acréscimos não, viu? Teve também a situação de que, né, muitos jogadores foram poupados, né, para o jogo no meio da semana. Isso, com certeza, balança um pouco o elenco, né, mas... É, tem aquele time que está acostumado a jogar junto, todo mundo junto ali, né, é aquele time, a formação original, como se diz, né, mas em compensação também o Atlético também poupou os jogadores, né, então meio que entrou ali quase que com o Atlético, mais ou menos, não dá para você falar, ah, porque esse estava melhor, porque esse estava melhor, porque os dois times estavam com desfalques, né, assim, desfalques poupados, né, digamos. As maravilhas do futebol, né, gente? É isso aí. As viradas que a gente não imagina, nunca, não espera, e aí acaba alguns muito felizes, outros já meio chateados, mas, ó, vou falar uma coisa para vocês, eu continuo ali, ó, na torcida do time mineiro, principalmente na quarta-feira. Principalmente. Para cima do palmeiro. O Galo aí, sétimo, né, vamos ver se ele reage aí, pelo menos, já que não dá para ser campeão, mas pelo menos subiu um pouco, né? É verdade. É pegar pelo menos o G4 ali, já está legal, né? Já está, já está de bom tamanho, né? É isso aí. E o Hulk, viu Mari, o primeiro, o principal jogador do time do Atlético, deu uma declaração forte após mais esta derrota. Abre aspas. Está na hora de ter vergonha na cara, mais maturidade e experiência, porque senão vamos ficar lamentando toda hora. Treinador trabalha o nosso time, fala o que precisa para poder ter êxito e infelizmente a gente não consegue manter. Não sei porquê. Tem que ser mais humilde que tem... Quem tem que marcar, tem que marcar. A gente tem que ter mais humildade e reconhecer onde você é mais forte. Fecha aspas. Que cheirinho de indireta que tem isso no ar, viu? Para quem, não sabemos, né? Mas isso aí tem um cheirinho de indireta. Para a defesa, talvez? Provavelmente. Que estava desestruturada aí, levando aí o terceiro? Pois é, pode ser que sim. Pode ser que seja um jogador em específico que aí devia estar na marcação e às vezes se aventurou no ataque, não sei. Não sei, na verdade. Mas que tem uma carinha de indireta, tem essa declaração, não tem? As vaidades do futebol também, né? O futebol é um conjunto, né? Tem a galera que marca, tem a galera que leva a bola até mais à frente, tem a galera do meio aí que faz a armação e tudo mais e tem os atacantes que estão lá para fazer gols também, né? Mas pelo jeito aqui... É uma junção, uma junção. Pelo jeito aqui, o que ele está reclamando é exatamente disso. Ele falou, ó, gente, está faltando humildade e vê onde você é melhor. Não adianta você achar que você é melhor num lugar se você não rende nesse lugar. Você tem que saber onde você rende mais porque ali é questão de coletividade, não é questão de um, jogar ou falar, ah, eu gosto de jogar em tal lugar. Não é onde você gosta, é onde você rende. É isso aí. Foi o que eu entendi, pelo menos, do recado. Eu posso mandar um alô? Com certeza, Roseli. Eu vi aí que vocês mandaram no finalzinho do programa de vocês aí para a Sueli. A Sueli, queridíssima, faz um queijo maravilhoso que a gente teve a oportunidade esse final de semana de degustar, né? Espetacular. E ela disse que ouve lá toda a programação da rádio, fazendo o queijo lá, o pessoal trabalhando na sua fazenda Água Limpa e ouvindo aí a Onda Oeste. Muito obrigada. Então, Sueli, quero te mandar um beijo grande para todos aí na sua fazenda. Obrigada pela sintonia de sempre. A gente fica muito feliz. Valeu, menina. Um abração para você. E daqui a pouquinho a gente vai falar de Fórmula 1, pode ser, Roseli? Claro, vamos sim falar de Fórmula 1 e também do UFC e triste notícia aí da morte do super campeão aí do jiu-jitsu que foi assassinado. É isso. Depois do intervalo comercial, voltamos com o nosso Onda Esporte em destaque aqui na sua segunda-feira, começando a semana recheada aqui de informações do esporte. Onda Oeste. Muito bem, pessoal, já falamos aqui, ó, do galão da massa do Cruzeirão Cabuloso e agora nós vamos falar da Fórmula 1 também. Tu gosta da Fórmula 1, Mari? Eu gosto, Gabs. É, tem aquela emoção ali, né? É isso mesmo, assim, geralmente nas ultrapassagens, né, que você fala, meu Deus do céu, vai E vai bater, ai, quase, vai bater, nossa, e um fecha o outro e quando vê, ultrapassa e vai que vai. E os carros estão cada vez mais tecnológicos, né, Mari? Verdade, verdade. Tecnologia pura, os carros aí. E lindos, né? Ai, tem uns maravilhosos, gente. Adoro ver os carros. É isso aí. E vamos falar, então, Roseli, da Fórmula 1 em destaque aqui no nosso programa. Vamos lá, com certeza os fãs de Fórmula 1 estão tristes com a notícia da aposentadoria de Sebastian Vettel ao final da atual temporada. O tetracampeão anunciou que a partir do ano que vem deseja se dedicar mais aos filhos e à esposa e deixará a maior categoria do automobilismo. Porém, algumas outras notícias podem deixar os fãs mais tranquilos. O bicampeão, Fernando Alonso, assinou para o lugar de Vettel, na Aston Martin, para 2023. O veterano, de 41 anos, tem 237 corridas da Fórmula 1 na carreira. Estreou em 2001 na categoria e foi campeão em 2005 e 2006 pela Renault. Depois de Alonso, o segundo piloto mais experiente é Lewis Hamilton, com 37 anos. E ele também confirmou que não pensa em se aposentar. O heptacampeão tem contrato com a Mercedes até o fim da próxima temporada e declarou Abre aspas O mais provável é que mesmo se eu parar agora, ainda terei combustível no tanque e não irei me aposentar até que eu esteja completamente esgotado e não tenha mais nada a oferecer Fecha aspas Apesar da Mercedes ter começado mal o ano, atrás da Ferrari e da Red Bull Nas últimas provas, a equipe alemã tem se recuperado E Hamilton já soma seis pódios na temporada Cinco seguidos E ele quer mais Abre aspas Ainda penso em como melhorar esse carro Quais são os passos que preciso dar para esse time voltar a vencer? Qual o roteiro para ganhar outro campeonato? O que precisamos fazer para que todos nesse esporte comecem a refletir sobre o trabalho que tentamos fazer sobre diversidade? Ainda estou lutando por essas coisas E ainda sinto que tenho muito a fazer Fecha aspas Lembrando que Hamilton foi o primeiro piloto negro a correr pela Fórmula 1 E é o maior campeão da categoria Junto com o Michael Schumacher Com sete títulos mundiais cada Mas Hamilton ostenta o maior número de vitórias de corridas Com 103 Seguido por Schumacher Com 91 Coisa linda, né, Lewis Hamilton? Também não cabe mais patrocinador na camisa dele Nossa senhora, hein? Ele é muito bom e ele é muito humilde, né, Mari? Sim, ele luta por causas justas E isso eu acho muito importante Porque são coisas que ninguém lembra Ninguém nunca percebeu Ai, nossa, nunca teve um piloto negro Mas ele está lá Ele mostrou a capacidade E ele luta e veste a camisa dessas causas Todas as corridas Tudo que acontece Ele é o primeiro que vai lá Ele se expõe na rede social Mesmo quando não é dentro da Fórmula 1 Então ele é um cara com muita representatividade E isso é muito bonito o que ele faz Esse trabalho dele Essa voz que ele tem E ele colocar isso pra fora Defender as ideias dele, os ideais Isso é muito bonito mesmo Não é? E o carinho também que ele tem com o pai Com a família, né? Isso aí é muito lindo também E, poxa, é muito fera, né? Muito fera O carro não está correspondendo aí A altura do valor que ele tem, né? Do potencial que ele tem Mas ele vai conseguir É isso mesmo E eu estou sempre torcendo por ele, viu, gente? Vou falar que eu tenho ali E fiquei agora, assim, ó De queixo caído De saber que ele tem 37 anos Pra mim ele tem cara de 23 Tipo, desde quando ele passou dos 20? Não é? É isso aí Demais E aí temos aposentadoria também, né? Pois é Sebastião Vettel Vettel Show de bola também o Vettel Pra cuidar da família também, tá vendo? E aí temos aí o Alonso, né? Que já correu tanto aí E vai voltar Fazendo, quem sabe, aí bonito Mas eu preferia Quando tinha os brasileiros ali Preferencialmente Ayrton Senna, né? Nossa Eu vibrava demais Porque eu achava muito lindo As corridas dele Mas não tem A gente torce pro Hamilton É verdade É isso aí Agora vamos falar do UFC, Roseli Eita Então nós falamos na sexta-feira Do evento de sábado, né? Do UFC Em que o brasileiro Thiago Marreta Faria a luta principal do card Contra o americano Jamarral Hill Infelizmente Thiago foi nocauteado No quarto round Apesar de até o momento do golpe A luta estar bastante equilibrada No primeiro e terceiro rounds Marreta estava melhor Enquanto no segundo e no quarto Se arriscou muito E sofreu na mão de Hill Até os 2 minutos e 31 segundos Que durante uma trocação Em curto espaço Hill derrubou Marreta E só parou de golpear o brasileiro Quando o árbitro interviu E terminou a luta Depois do combate O americano falou da luta Abre aspas Eu esperava uma guerra Esperava um homem que esteve no topo E lutou batalhas no topo Lutando e lutando contra os melhores Sem desistir Para não recuar Para não ceder um segundo sequer E trazer isso Eu cometi alguns erros E ele me puniu por isso Fecha aspas Pois é A gente sempre torce Para os brasileiros E tal O Marreta também É um cara que a gente conhece muito Muito conhecido Não deu para ele E assim gente Não adianta O UFC Assim como o futebol Eu acho que É um segundo ali Bobeou meu filho Pegou o queixo Já era É isso aí Acertou o queixo Um jab é lona Não tem jeito não Vou chamar o Anderson Silva Para ele Vai Anderson Silva O que você vai fazer Eu vou dar um chute nele Você está em cara dele Ela deixou Já misturou tudo aí de novo Mas a vozinha do Anderson Silva É mais ou menos assim Viu produção É mais ou menos assim O da sua spider Consertar um de direita Depois o outro atravessando De esquerda Pois é Infelizmente Não deu aí Para o brasileiro Poxa É uma pena Uma pena Mas virão mais lutas Virão E nós estamos sempre aqui Ainda a mulherada Ainda está dominando Amanda É nóis Não só na luta Mas também no futebol No futebol também É isso aí Bom Roseli E agora temos mais uma notícia Aqui Não muito boa É uma triste notícia Triste notícia Exatamente Eu vou até cortar a trilha aqui É Leandro Loh Oito vezes campeão mundial De jiu-jitsu morto Uma tragédia para o mundo do esporte E para todo o Brasil Neste fim de semana Leandro Loh Foi baleado em uma boate de São Paulo E teve morte cerebral confirmada O atleta foi oito vezes Campeão mundial de jiu-jitsu Cinco vezes campeão da Copa do Mundo de jiu-jitsu E oito vezes campeão pan-americano do esporte Segundo o boletim de ocorrência Feito pela Polícia Militar de São Paulo O policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso Após breve discussão com o lutador Se dirigiu até a mesa de Leandro E pegou uma garrafa Leandro se levantou Tirou a garrafa da mão do militar Aplicou um golpe E imobilizou o policial Neste momento As pessoas que estavam no local Separaram os dois O policial se levantou Chegou de frente ao atleta Sacou a arma E atirou na testa da vítima Leandro foi levado ao hospital Mas não resistiu Segundo o site G1 O policial está foragido no momento Mas parece aí que ele já se entregou É verdade Ele já se entregou E vai responder por esse crime Infelizmente, né Mari? As pessoas estão perdendo a cabeça Estão perdendo a vida Por coisas bobas Por nada Os dois perderam a vida Por nada, sim Não é só o que faleceu O que deu o tiro Ele também morre quem atira Já dizia o Rapa Também morre quem atira Não tem essa Eu tenho até que me policiar aqui Um pouco hoje Porque eu fico muito revoltada Com esse tipo de notícia Principalmente por ter um cidadão armado No meio de um show de pagode Não interessa se ele é policial Não interessa se ele é militar Não interessa o que ele for Entendeu? Não tem por que uma pessoa sair armada Para se divertir num show de pagode E se falar que está saindo tudo bem Não está saindo tudo bem Se você sai armado de casa Você não quer que a noite acabe numa boa Não tem essa, gente Eu concordo com você Pelo amor de Deus Eu acho que não deve ir a show nenhum Porque se está tendo ali bebidas E se tem uma arma Eu acho que também não está certo Em show nenhum Em local nenhum De festas A pessoa estar ali armada A não ser que ela esteja Trabalhando A serviço Aí tudo bem A serviço Diferente Mas se não está Eu acho também Isso porque Infelizmente As pessoas acham Que com a arma ali Ela tem mais poder E acabam com a vida De um A toa É muito triste isso Tem mesmo mais poder De destruição De acabar com a vida De uma família Acabar com a vida dele também Porque a vida dele acabou A partir de agora Ele é um cara Que todo mundo viu Todo mundo viu o rosto dele Na mídia Está em todas as fotos Provavelmente é uma pessoa Que se for Se sair Por ser réu primário Ou sei lá O que aconteceu O cara não tem vida mais Todo lugar que ele for Todo mundo vai apontar a ele Todo mundo vai falar E é até perigoso Então fica aquela coisa Né gente A gente não sabe nem como Comentar uma notícia dessa Não tem como O menino Sabe Campeão mundial Atleta E tem isso também Ele foi lá E mobilizou o cara Entendeu A gente não sabe O que aconteceu ali direito Mas isso aí me parece Muito mais ego ferido De como assim Você me mobilizou Na frente de todo mundo Do que realmente Deve ter acontecido Porque Pra mim Eu Marisol Não tem nada Que justifique Tamanha violência É verdade O mesmo jeito Que a gente Tá sempre conscientizando Que através do rádio Falando Se beber Não dirija Por que você vai beber Vai pra um lugar Pra uma balada Você tem que levar Sua arma Acho que é desnecessário E aí acontece O que aconteceu Nesse evento De pagode Só falta essa agora Ter que avisar ainda Falar Olha se beber Não dirija E se você beber Também não sai armado Pelo amor de Deus É cara Não é de rir não Mas eu vou falar pra você É o nosso Brasil Viu Mari Pois é Eu espero muito Que as pessoas Se conscientizem mesmo Assim E voltem a ter Um pouco mais A cabeça no lugar Sabe O ódio Tá muito grande É desproporcional Tudo que tem acontecido Tá faltando muito amor É muito desproporcional Tá faltando amor Exatamente Paciência Respeito Infelizmente Como você disse O ódio Tá maior do que Esses princípios Básicos Da vida Que é o amor O respeito A paciência E a empatia Pelas outras pessoas E o que a gente pode dizer Aqui nesse momento É prestar as nossas condolências À família Dizer que tá todo mundo Aqui super chateado Pelo que aconteceu Torcer pra que a justiça Seja feita realmente E que a família Do Leandro Consiga tocar em frente Apesar dessa tragédia Que aconteceu com ele É isso aí Muito bem pessoal Chegamos ao final De mais uma edição Aqui do nosso Onda Esporte Que tá de volta Amanhã viu Rosalie A partir de meio dia E meio ali A gente volta Pra trazer as informações As novidades Dos times de futebol E outras modalidades Dentro do esporte Que a gente gosta Sempre de frisar Aqui na nossa Programação No nosso programa Isso mesmo Gabriel E eu quero mandar Um abraço pra todos Que a gente encontrou Este final de semana Lá no primeiro Motofest Piuí 2022 Que foi um sucesso Parabéns a todos Envolvidos aí E várias pessoas Falaram aí Que houve um Onda Esporte Falaram de você Gabriel Da Mari E assim Ficam aguardando Então um abraço Pra todos Pessoal Era muita gente Eu não lembro O nome de todo mundo Me perdoe Então eu não vou Falar nome de um Ou de outro Falo pra todos Obrigada pela companhia De todos vocês E continuem Ligadinhos aí No Onda Esporte Que volta amanhã Meio dia e meia Um abraço Mário Um abraço Gabriel E a todos vocês Valeu demais Valeu Gabs Pela companhia Muito obrigada Roseli Por você vir aqui A brilhantar O nosso espaço Durante um tempo E o Onda Esporte Que é a nossa cara Então muito obrigada A todos vocês Que participaram Tira esse dedo Daí Pança Ih ficou esquisito Isso hein Valeu Gabs Grande abraço Menina Vem o André Pança Contamos junto Da sua Onda Oeste Hoje tem Pix Fiquem atentos aí Imagina só Tu ganhar o Pix Do Pança Onda Oeste Você acompanhou O melhor